Eu sempre sonhei com esse momento e agradeço a Deus todos os dias por Ele ter chegado, pra entrar com as pessoas que eu mais amo no mundo. Estou aqui compartilhando esse momento tão sonhado com tantas pessoas que eu amo, mas em destaque estão as três pessoas que eu mais amo, meus pais e meu irmão. A partir do momento em que a música começar a tocar, eu estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, de uma nova jornada. Eu estou a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor. O amor diferente de pai e mãe, mas sim o amor. O amor que tem compreensão, desentendimentos, carinho, orgulho e que tem paz. O amor que tudo espera e que tudo supera. O amor que tudo se aprende. O amor que o amor. O amor. O amor. Amém. 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 Devemos nos colocar sempre na atitude de servos. Vocês dois vão colocar-se na atitude de serviço para a família? Com certeza as atribuições do dia gerarão um ativismo, um cansaço que não poderão deixar que o amor fique apagado. É preciso, mesmo com o cansaço, mesmo diante do ativismo, não esquecer que em casa tem um esposo, uma esposa, filhos e ainda há serviço para fazer. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal